Tem que filmar, tem que filmar a safadeza dele. Olha, você é ridículo, você é ridículo. Você é um filho da puta, teu corno. Grávida tenta se jogar da janela para se salvar de marido agressivo. Polícia civil prendeu o homem que agredia a esposa grávida em Caxias. A mulher tentou se jogar da janela para se salvar. O acusado, que foi filmado por vizinhos, foi preso ontem em flagrante pela Delegacia de Atendimento à Mulher. O soldado, motorista de aplicativo Vitor Batista, de 32 anos, foi preso por agredir a mulher grávida de três meses em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os momentos de desespero vividos por Maria José, de 35 anos, foram filmados pelos vizinhos. No vídeo, a vítima chega a tentar pular da janela. Na Delegacia de Atendimento à Mulher, Vitor alegou que era apenas uma briga de casal. Mas, Maria José contou que apanhava com frequência ao longo de toda a relação de quase dois anos. E em maio, para fugir da violência, ela teria chegado a se jogar da janela do apartamento no segundo andar. A cena quase se repetiu nesta terça-feira e foi registrada pelos vizinhos. Ele tinha ciúmes e era muito possessivo. Não a deixava ir para a rua, só para o trabalho. Inclusive, perdi meu emprego. No que ele me agredia, eu ficava marcada e não podia trabalhar. Eu inventava desculpas porque eu ficava dentro de casa, contou Maria José na Delegacia. Para a polícia, a ação dos vizinhos foi fundamental para a prisão do agressor. Na segunda-feira, 13 de setembro, Maria José atirou um papel com um pedido de socorro pela janela. O agressor viu e disse que iria matá-la. Ela disse que já vinha sofrendo agressões durante a semana, mas que ontem ele teria agredido o filho dela. E começou uma discussão. Hoje, essa discussão continuou e então ela tentou se jogar de novo da janela para fugir das agressões. Disse a delegada Fernanda Fernandes da DEAN. Talvez, se os vizinhos não tivessem denunciado, filmando, a vítima não teria sobrevivido, comentou a delegada. A gente sempre acredita que a pessoa possa vir a mudar. Só que com o tempo, continua a agressão. E a ficha vai caindo. E só piora. É sempre assim. Eu não tinha coragem, eu tinha vergonha, disse a vítima. Tem que filmar, tem que filmar a safadeza dele. Olha, você é ridículo. Você é ridículo. Ela gosta também. Você é um filho da puta, teu corno. Tem que filmar, tem que filmar a safadeza dele. Olha, você é ridículo. Você é ridículo. Ela gosta também. Você é um filho da puta, teu corno. Tem que filmar. Tem que filmar a safadeza dele. Olha, você é ridículo. Você é ridículo. Ela gosta também. Você é um filho da puta, teu corno. E aí, você é um filho da puta. Você é um filho da puta, teu co... Você é um filho da puta, teu corno. E aí, você é um filho da puta. Você é ridículo. Você é um filho da puta. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti